SUSPEITO ASSASSINATO EX-PRIMEIRO MINISTRO JAPÃO ENCAMINHA ONNA BA PROMOTOR CERA POLÍCIA LOCAL HATETE, POLÍCIA HALO ONNA CAPTURAÇÃO BA SUSPEITO ASSASSINATO BA EX-GOVERNANTE NÃO ENCAMINHA ONNA BA PROMOTOR IALORON SANULO FULAN JUILO TAMBA SUPOSTAMENTE ASSASSINATO EX-LIDER ZAPÃO NÉ POLÍCIA IDENTIFICA ONNA SUSPEITO NÉ HONARAN TECHUE YAMAGAMI EM DESEMPREGO IDA HOIDADE HATNULO RESSIN IDA HAKBECI AMBA PRIMEIRO MINISTRO RUSI PARTE COTUK NU RERIZA TIRU DALA IDA NU AÇÃO ATAKE NÉ CAPTURA RUSI VIDEO IDA NUNÉ RAMOSO SOCANTE IANAÇÃO 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 VIOLÊNCIA ARMADA LA DUNA ACONTECE IANAÇÃO NÉ SABDU SEMANA NÉ POLÍCIA INFORMA BA MÉDIA LOCAL KATAK YAMAGAMI FIAR ES LIDER ZAPÃO NÉ IA LIGA SÃO HO GRUPO RELIZIÓJIA IDA NÉ BE AKUZADO ESTRAGA NÉ INAN NÉ FINANCEIRA NUN NÉ GASTA ONA TEMPO FULAN BARAK BA PLANU ATAKE HO ARMA KAZEIDA NÉ VIDEO HATUDU EMMA ISIN LOTUK NU UZA OKLU HOFUG DESGRANADU HARE HAKAT IHA DALANG NININ IHA ABENE SORIN NÉ BE HAMRIKELA IESKADA CRUZAMENTU ANTES TIRU DALA RUA O SE ARMA HO CENTÍMETRU HAT NULU NE BE FALON HOFITAMETAN NO POLÍCIA DETENQUERA SUSPEITO E FATEM ACONTECEMENTO EIS PRIMEIRO MINISTRO MATE E OSPITAL NARA LIORAS BALUN HA FOIN RETAN TIRU MA HIRA NI HALAUHELA DISCURSO E A MOMENTO CAMPAÑA BAI LIÇÃO PARLAMENTAR SINZO ABE MORIS IHA LORON RANULU RECEN IDA FULAN SETEMBRO TINA RINHUN IDA ATU SIALIMAN RINHUN RECENHAT NUNI HA HU ASSUME CARGO HANESAN PRIMEIRO MINISTRO PERIODO DA HULU IHA LORON RANULU RECEN NEN FULAN SETEMBRO TINA RINHUN RUA NEN TO LORON RANULU RECEN NEN FULAN SETEMBRO RINHUN RUA HITU ENQUANTO LORON RANULU RECEN RUA FULAN SETEMBRO TINA RINHUN RUA HITU ABE ANUNCIA NEN RENUNCIA RUSIN NECAR CARGO TAMANI LA RETAM APOI O RUSI POVO NOLA CONSEGUE EXTENDE A LEI ANTETERORISTA IHA LORON RANULU RECEN NEN FULAN SETEMBRO TINA RINHUN RUA SANULU RECEN RUA TO LORON SANULU RECEN NEN FULAN SETEMBRO TINA RINHUN RUA RUANULU NEN ASSUME TAM PODER HANESAN SEFI GOVERNO BADARUA NO JAPÃO CONSIDERA HANESAN LIDER POLÍTICO ZOVEN LIU INA SÃO